Pronto? EZ? Mentira. Relaxem. A gente não vai se limitar somente aos ponto EZs. Afinal de contas, eu quis pegar um ponto EZ porque eu sei que são jogos que a galera gosta, por mais que o jogo seja uma bosta. Mas, vira e mexe, a gente acha umas pérolas escondidas aí no bom sentido, tá ligado? Eu espero que essa seja mais uma delas. Eu sinceramente espero que essa seja mais uma delas. Por favor, não me venha jogar mais um Aladdin ponto EZ na vida. Enfim, o jogo que iremos jogar hoje se chama Trouble.EZ. E, pelo que vocês já estão vendo aí, isso remete a vocês a alguma coisa? Algum jogo clássico aí? Talvez de Master System, Game Gear? Não sei. Obviamente é o Sonic Triple Trouble, tá ligado? É um clássico aí de Master System e Game Gear. E dá pra perceber só pela textura dos gráficos, tá? Detalhe, eu nunca joguei isso aqui. Tô jogando pela primeira vez, assim como todos os outros. Mas eu já peguei a referência, tá ligado? Sonic Triple Trouble, o cenário aparentemente tá ponto EZ. Tá escuro, tá noite, deve ser 3 horas da manhã no tempo do jogo. E o chão tá meio bizarro, parece que tem uma camada de sangue com merda, com bicho de verme. Não sei explicar que porra é essa aqui. Bom, eu sei que estamos jogando com Knuckles aqui, então já começou com uma certa diferença. Então, vamos continuar. A tela tá totalmente ponto EZ, não tem música, tá? E... Só vamos embora, tá... Eita, porra! Nossa, velho! Veado do céu! Mano, parece que o Sonic mascou, tipo, uns 3kg de chiclete, velho. Aí cortaram ele na metade, velho. Mano, que nojento, velho. Tá, isso aqui é outro nível de Gore, tá ligado? Eu não lembro de ter visto algo tão gráfico, assim, em outros jogos do ponto EZ. Já começamos bem! Já começamos bem! Se continuar nesse nível aqui, ó... Percebe que o Sonic tá com uma expressão assustada aqui. Mano, pelo amor de Deus, velho. Essa posição é muito... É muito hostil pra ficar. Mas, enfim, vamos embora. Que símbolo é esse aí, velho? Parece o símbolo do Naruto, velho. Parece o símbolo do Shadow, né? A tatuagem que eu quero fazer, mano. É o símbolo lá do Shadow terredeogue, tá ligado? Que é um símbolo que parece que é isso aqui, ó. Literalmente! O símbolo parece isso aqui, velho. Eu não sei que porra é essa, foda-se. Mas, ok... Meu Jesus, velho. Mano, eu não sei explicar o porquê, velho. Mas, mano, tá, tipo, muito mais gráfico isso, tá ligado? Eu não sei se é a camada enorme de sangue saindo da barriga desse gordo desgraçado. Eu sei que tá saindo uma língua aí de baixo. Eu sei, obviamente, é os intestinos. Parece que ele tomou um tiro na testa. Acho que é pra ser esse. Cara, tá muito gore isso, velho. Quem é o próximo? Quem é o próximo do .ez? Ixi, cara, parou de vir, gente. Dá pra voltar? Dá pra voltar. Tá, os gráficos estão legais. O jogo até agora tá bem gore. Só que não tem música, não tem som, não tem nada. Imagino que é pra dar a bosta, tipo, fudida. Eu já tô sentindo. Ai, cacete do céu! Quase caí! Ó! Mantive equilíbrio, velho. Aqui é padawan, velho. Aqui é charuto, mano. Mantei o equilíbrio aqui. O mestre dos ares aqui, ó. Como é que é o nome do bicho? Ah, Avatar, velho. Mestre dos ares aqui, mano. Tá bom, pode ser. Excelência, moleque. Excelência total, velho. Ó! Parece que... Mano, parece que não ia custar com um escudo rosa, velho. Chega de brisa, chega de brisa. O que que tem pra cá? Opa! Que pariu, velho! Que barulhão do cacete, velho! Cacete, que porra é essa, velho? Ah, atendi. Atendi, atendi tudo isso aqui. Eu atendi... Ah, vai se fuder, velho. Ah, e aí é trap. Mano, olha esse background que escroto, velho. Pegaram um JPEG de uma... De uma porra de um fogo e colocaram aí, velho. Parece que eu tô numa churrasqueira de controle remoto. Que escroto, mano. Bota um cenário melhor, velho. Pô, dá pra botar o cenário lá do Sonic 3, lá do... Da Mushroom Rekeimando, velho. Vai pelo menos fazer sentido. Tá muito... Ah, já perdeu o nível pra mim. Vamos tentar ficar até o último segundo aqui, ó. Ah, na lá! Por que que o sangue saiu lá de baixo? Ai, caralho! Filha da puta! Vamos continuar... Você não está morto ainda. Cara! O som... Ah! Se esconda. Você tem 10 segundos. Clique em algo pra... Ah! Que por... Mano. Esse é o melhor jumpscare que eu já vi na minha vida. De longe. Vamos combinar isso? Vamos... Vamos combinar que esse é o melhor jumpscare de todos os pontos EZ? Puta! Que... Uou! Que lixo, mano. Ele está muito alto, mano. Espero que não seja alto pra vocês. Eu regulei pelo OBS mesmo, cara. E aqui? Você pode se esconder, mas você não pode... Esca... Car... Nossa! Cacete! Fechou o jogo! Caralho! Viado do céu! Que jogo bom, mano! Que jogo sensacional, velho! Eu não entendi nada! Vamos jogar de novo. Beleza, então. Vamos jogar isso mais uma vez, porque eu fiquei curioso pra saber uma coisa aqui, ó. Primeiro, esse Sonic está sensacional com esse chiclete na barriga. Esse Eggman com essa língua de sogra saindo aqui também está melhor ainda. Eu fiquei curioso pra saber uma coisa. Quando eu caí nesse buraco, dava pra ir pra esquerda. E se eu for pra esquerda? Hã? Não descobri? Porque afinal de contas eu quero platinar, velho. Se não for pra platinar, eu não quero. Fechou o jogo. É o jogo fast. Ai, que legal. Ai, que maravilha isso aqui. Adorei isso aqui. Adorei, hein? Isso aqui é sensacional, velho. Adorei. Melhor jogo da história. 10 barra 10 na IGN, tá ligado? Mano, sem comparação, velho. Os pontos vezes vão ficando cada vez melhor, cara. Não tem comparação, velho. Não tem como. Puta que... Eu tenho conformado, cara. Eu tenho conformado, porque esse jogo... Ó, esse jogo ele começou com potencial, velho. Ele começou com potencial. Por quê? Sonic Triple Trouble, os jogos do Sonic Master System especificamente, de Game Gear, não são muito bem explorados, tá ligado? Nessa coisa de terror. Normalmente a galera pega como referência o Sonic de Mega Drive. Então você espera que algo diferente venha desses. A galera pensa em pegar o Sonic de Master System e já pensou em algo diferente. Talvez seja bom. Não é, velho. Não é bom. Não vai ser bom, tá ligado? Porque é pro TZ, velho. Não vai fazer o que é. Bom, é o seguinte. Tem muito jogo aqui na lista pra jogar. Esse .ez aqui, triple.ez, triple-troble.ez, essa relíquia, essa pérola, essa obra-prima aqui, foi bem curta. E vocês com certeza estão vendo isso no mesmo dia que eu gravei. Provavelmente vocês estão vendo esse vídeo algumas horas logo depois que eu gravei, porque eu tô gravando isso aqui literalmente 9h40 da noite. Vocês vão ver esse vídeo em torno de umas 10h e pouquinho, tá ligado? Então foi bom que dá pra ser mais curto, porque eu tava numa correria do caralho semana passada, não deu pra gravar e adianta vídeo, eu vou fazer isso amanhã. Mas enfim, de qualquer maneira foi um .ez que gerou muita surdez e o começo foi legalzinho. Só isso que eu tenho pra falar. Não tem mais nada pra elogiar dessa bosta. Mano, se vocês gostaram desse vídeo, mano, deixa o like embaixo, se inscreve no canal se você não conhecia ainda, seja muito bem-vindo. Aqui a gente traz tudo mais um pouco sobre excelência. Acho que eu ia falar outra coisa, né, safado? Enfim, seja muito bem-vindo, fica à vontade aí, comenta aí embaixo o que você quiser comentar. Comentário tá aberto pra vocês, eu tô sempre lendo os comentários, curtindo alguma coisa bacana, alguma crítica, alguma coisa interessante. Tô babando, velho. Tô babando de tão bom que foi esse jogo. Enfim, eu tô sempre de olho aí. Fica à vontade, clica aí na tela, tá passando agora os outros vídeos aqui do canal. E, velho, excelente, mano. Excelente total, velho. Enfim, eu vou me despedindo por aqui, galera. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Falou, até o próximo vídeo. Beijão. Tchau!